É impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado e dessa vez eu falo seguramente, deixei isso no comentário na Rádio Bandeirantes, isso está registrado nacionalmente na história do rádio. O Palmeiras deu o maior vexame de sua história e não vai ter um vexame pior que esse, ser abaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista não vai ser pior do que ser humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a história cuspida e escarrada por um time de várzea, o tal do Água Santa é um time de várzea. E literalmente de várzea, o Água Santa não existia no cenário do mundo até 2002, era um time várzeano, um time que disputava desafio ao galo, Copa Sinar, Copa Kaiser, troféu do bairro do PCC, o Palmeiras perdeu para um time de várzea. Perdeu não, perdeu é de 1x0, o Palmeiras foi humilhado, o Palmeiras teve a instituição, sociedade esportiva Palmeiras, benegrida, o estatuto do Palmeiras, sei lá, qualquer coisa que a gente possa dizer assim, como é que é, aquelas leis internas lá, agora eu estou tão puto que eu esqueci o nome. A constituição do Conselho Deliberativo do Palmeiras foi rasgada, o Palmeiras tem que nascer de novo com outro nome, acabou, acabou, vou aí ver o Cuca com essa história dele, esse idiota, esse filha da puta, desse bruxo, com essa história de, ai santo, porque Jesus, Jesus não ajuda se você não treina, se o seu time é uma merda, nem Jesus dá jeito, Jesus tem que se preocupar com outros problemas do mundo, Jesus tem que se preocupar com a paz mundial, não se preocupar com essa merda chamada Palmeiras, isso não tem que ser preocupação de Nossa Senhora do Brasil, da qual o Cuca estava no peito, ele acha que a Nossa Senhora dá jeito no Palmeiras, esse cara está de brincadeira, ai ele fez o time entrar abraçado, não, se vocês entrarem abraçados hoje, a gente vai mostrar que tem união, que o time joga bola, ah, vai pra puta que pariu, Cuca, vai te catar você esse time horroroso, vai te catar você o Robinho, o Aroca, esse filha da puta, desse Thiago Santos, esse Roger Carvalho, essa vergonha, o cara estava na segunda divisão da Série B, o time é a pior defesa do ano, em 2015, contra o zagueiro da Série B, vai ganhar o quê? Vai tomar no cu, o Edu Dracena, o Edu Dracena é o menos que o pai, é um coitado, ele é gente boa e está velho e não pode pegar um time que não tem volante, o resto tem que se foder, esse Eric, 13 milhões, num filha da puta, num idiota, esse magrelo burro, esse jogador fominho é um idiota, o cara não sabe que tem outro jogador do lado dele, não toca bola pra ninguém, 13 milhões no jogador do Goiás, 13 milhões no jogador do Goiás, nem o Real Madrid pagaria 13 milhões no Cristiano Ronaldo se ele estivesse no Goiás, o que que é isso? Esse Alexandre Matos, esse filha da puta, desse engomado com aquela bicha, daquele presidente que tem um porco rosa na mesa, esses dois tem que se comer, eles tem que ser internados numa suruba eterna, tem que ficar um comendo o outro a vida inteira pra acabar, sair do futebol, pelo amor de Deus, Paulo Nobre, você tem 200 milhões pro Palmeiras na mão do Alexandre Matos pra roubarem você, você é muito burro, Paulo Nobre, você é a escória da presidência do Palmeiras, você é o Beluso, vocês são tudo falhando o mesmo saco, vocês não montaram o planejamento e vocês não sabem nada de futebol, o Palmeiras acabou, o Palmeiras tem que nascer de novo com outro nome, essa é a solução, obrigado a todos e é o último, vai tomar no cu Palmeiras.